Dropship Internacional. E aí, pessoal, já era? Vou fazer um vídeo aqui rapidinho pra falar sobre esse assunto com vocês. Tem muita gente me perguntando sobre isso. Tô utilizando o celular hoje, então pode ser que o vídeo aí, ele trema um pouco. Mas eu vou falar aqui bem de forma objetiva. Tem muita gente me perguntando isso. Rodrigo, é o fim do Dropship. Hoje eu tô aqui no condomínio onde eu moro, então não tô trabalhando agora nessa parte da manhã. O bom de você ter várias fontes de renda pela internet é isso. Não é ostentação, não é dinheiro fácil, dinheiro rápido, dinheiro sem fazer nada. Mas te possibilita uma tranquilidade muito maior de trabalhar pela internet. Então, sem enrolação, direto ao assunto. Você deve ter visto aí nos últimos dias, né, algumas mudanças que teve no Dropshipping Internacional. Não no Dropshipping, né, necessariamente, mas nas compras internacionais aí. AliExpress, Shopee Internacional, entre outros aí. E aí, vai valer a pena continuar trabalhando com o Dropshipping Internacional ou não? Antes de mais nada, é importante a gente esclarecer aqui algumas coisas, tá? Você que é iniciante aí, talvez você não saiba, né? Veja bem, o Dropshipping, pessoal, ele tem dois tipos aí de Dropshipping. O Dropshipping Nacional, que é utilizando fornecedores com estoque no Brasil, a própria entrega, né, importadoras, atacadistas. Isso aí não tem nada a ver com o Dropshipping Internacional, não tem taxação, não tem nada disso, tá? O processo continua o mesmo, não mudou nada, as vendas estão aí bombando, então não tem nada a ver uma coisa com a outra. E o outro tipo de Dropshipping, que é o Dropshipping Internacional. Ou seja, aqueles que as pessoas fazem, né, utilizando aí AliExpress, entre outras plataformas aí. Eu fiz um vídeo exatamente aqui neste local, mais ou menos dois, três anos atrás, vou deixar o card aqui em cima, onde eu já falava sobre isso, muita gente me criticou, falou, ah, você tá querendo puxar a sardinha pro seu lado, quer desanimar as pessoas e tal. Não, e não é isso, tá? Eu trabalho já com internet já há muitos anos, né, com e-commerce aí mais de dez anos, então tenho experiência naquilo que eu tô falando. Nós não somos fornecedores, né, trabalhamos aí com o nosso próprio estoque, como afiliado também. Se inscreva no canal aí pra você saber um pouco mais aí como que eu trabalho. O fato é o seguinte, produtos aí de até 50 dólares, né, em teoria, está sendo taxado em 17%. E produtos aí acima de 50 dólares serão taxados aí em até 92%. Então, olha só, 92% aí de taxação. Entretanto, muitos relatos, você pode comentar aqui também, se você passou por isso nos últimos dias, produtos aí até abaixo de 50 dólares estão sendo taxados aí em mais de 90% também, 80%, 90%. Ou seja, a regra, ela não tá funcionando ainda de forma efetiva. Então, como que funciona? Pra você que vai comprar agora no AliExpress, por exemplo, né, seja pra consumo, seja pra fazer um dropshipping, né, fazer uma compra lá de um produto que você já vendeu, você teria, né, você paga o imposto na hora da compra. Então, tá realizando a compra ali, você já, em tese, né, já iria pagar aquele imposto ali. Mas, no momento, ainda tá uma bagunça enorme. Produtos abaixo de 50 dólares estão sendo taxados. Então, na minha opinião, isso aí prejudica muito quem vai trabalhar com dropshipping internacional, sim. Inclusive, tem muitas pessoas do dropshipping internacional vindo pro dropshipping nacional pra, justamente, me dando esse feedback. Tá inviável e tal. Eu quero que você deixe a sua opinião aqui, se você trabalha com dropshipping internacional, se tá sendo viável, o que que tá acontecendo. Deixa o seu feedback aqui, se você tá passando por alguma coisa assim. Então, esse é o primeiro ponto que vai acabar prejudicando, sim, o dropshipping internacional. Essa variação, esse imposto aí que é cobrado de qualquer jeito. E, também, você vender um produto abaixo de 50 dólares, né, onde você iria lucrar no dropshipping internacional, algo em torno de 20%, você pagar 17% de imposto, você, obviamente, não vai ser algo legal. E, acima de 50 dólares, você pagar 92% de imposto, claro, isso aí acaba com o negócio de qualquer pessoa. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, quando você compra, agora, um produto direto no AliExpress, o pacote, ele já vem com a logo ali do AliExpress. Então, isso acaba prejudicando, também, quem faz dropshipping. Imagine, você vendeu lá um produto na sua loja virtual e o pacote, ele vem ali, né, você, além de você pagar o imposto, o pacote já vem com a logo ali do AliExpress. O seu cliente, ele pode querer pedir o reembolso, por algum motivo que seja. E, se ele quiser pedir reembolso, ele pode fazer isso e você vai ficar no prejuízo. Então, as pessoas, ah, isso aqui vem do AliExpress, eu devia ter comprado lá e tal. E, aí, o cara pode desistir da compra e pronto. Então, isso acaba, sim, prejudicando, também, o dropshipping internacional. Na minha humilde opinião, não sou dono da razão, tá? Se você deixar um comentário respeitoso, ele vai ser aprovado. Todos os comentários, eles passam por moderação antes. Então, não vai querer aqui me xingar, me detonar, tá? Se você discorda, comenta aqui, deixa o seu ponto de vista. Tudo bem, tranquilo. Mas, na minha opinião, eu não estou aqui para te vender curso de dropshipping, dropshipping internacional, isso e aquilo. Eu já vou falar do dropshipping nacional. Segura aí. Então, só para a gente entender aqui, todo mundo entender, tá? Como eu falei no começo do vídeo, dropshipping nacional é uma coisa, dropshipping internacional é outra coisa. Então, se você vai fazer, você está fazendo dropshipping internacional, na minha opinião, sim, será prejudicado, já está sendo prejudicado. Não é somente opinião, mas muitas pessoas que entram em contato comigo, né? Querendo trabalhar também dessa forma, né? No dropshipping nacional ou utilizando o próprio estoque, né? Que é o assunto aqui deste canal. Neste canal, a gente não fala sobre dropshipping internacional. Dropshipping nacional, às vezes, mas o foco principal é estoque próprio. Então, você já deve ter visto aí um pouco dos meus resultados, né? Trabalhando com a internet. Essas vendas aí que vocês estão vendo, por exemplo, são vendas utilizando o próprio estoque, o meu estoque, no estado de São Paulo, cidade de Sorocaba, estoque próprio, tá? Essas vendas não foram por dropshipping. Eu sei que quem está começando agora o dropshipping, ele é mais vantajoso porque não precisa ter estoque, não precisa ter um capital muito grande para trabalhar. Então, isso ajuda bastante aí também. Mas, devido a essas questões aí, essas mudanças aí que teve do governo, etc., não vou entrar em assunto político aqui. Então, não vou entrar nesses assuntos políticos aqui no canal. Mas, claro que isso vai prejudicar. Ah, mas só tem... Só vai prejudicar? Tá, eu não vou entrar nesses detalhes. Estou falando aqui a realidade do que está acontecendo. Vai, sim, atrapalhar quem está fazendo dropshipping internacional com produtos no Brasil. Qual seria a saída para quem tem o foco em dropshipping internacional? Fazer dropshipping internacional, mas vendendo para outros países. Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, entre outros países. Você tem uma loja de dropshipping, dropshipping internacional, AliExpress, Shopee. Ao invés de você fazer o dropshipping com a sua loja no Brasil, você direcionar o seu tráfego, os seus anúncios para outros países, tá bom? Outros países aí que não tem essa questão. Então, você pode vender no Reino Unido, pode vender nos Estados Unidos, entre outros locais. Até mesmo porque, na maioria dos outros países, não tem nem boleto bancário, né? É só cartão de crédito mesmo que as pessoas utilizam nas compras online. Então, isso ajuda bastante também nessas questões aí de pagamento. Então, fica aqui a dica. Na minha opinião, o dropshipping internacional, ele sim está sendo prejudicado. A gente vai ver como isso vai se desenrolar ao longo dos dias, né? Ao longo dos meses aí. Tem muitos gurus aí que falavam sobre dropshipping internacional, até sumiram da internet, porque estão justamente vendo, né? O que é que vai dar. Mas essa é a minha opinião. Quero que você deixe aqui embaixo. Devido a esse imposto alto, o seu lucro, ele vai para o espaço. Por quê? Dropshipping internacional, não dá para você vender no mercado livre, na Shopee. É só em loja virtual. E loja virtual, você precisa investir em tráfego pago. Obviamente, você investindo em tráfego pago, o seu lucro, ele vai diminuindo também. Não é só ficar milionário, como muito guru fala aí para você. Ah, fiquei milionário, isso e aquilo. São poucas pessoas que conseguem isso daí. A maioria não fica milionário fazendo dropshipping, tá? Só para deixar isso bem claro aqui. Não se iluda com esse tipo de coisa, tá bom? Só para deixar isso bem claro para você aqui. Então, vai acabar sendo prejudicado por causa disso, por causa da logo. E o dropshipping nacional? Pessoal, dropshipping nacional, como eu falei, não tem nada a ver com isso. As vendas continuam da mesma forma. Ah, mas é mil maravilhas? Não, já falei aqui em vários vídeos. Você pode ver os outros vídeos aqui do canal também, onde eu falo sobre isso. Dropshipping nacional, o seu lucro é pequeno. Você ganha na escala. Entretanto, não tem só desvantagem. Tem as vantagens também. Você não precisa de loja virtual. Pode começar pelo mercado livre, Shopee. Você pode utilizar a landing pages também, fazer parcerias com influenciadores digitais. Anúncio pago também. Dependendo do produto, você não precisa vender pelo mesmo preço que está no mercado livre, o mesmo preço que está na Shopee. Muita gente comete esse erro, né? Acha que todo brasileiro compra na Shopee e no mercado livre. Se isso fosse verdade, essas lojas de dropshipping, né? Não estariam vendendo, né? Não tem como. Já falei isso aqui várias vezes. Então, o dropshipping nacional dá certo, não tem taxação, o seu lucro é menor. Você vai ganhar no volume de venda. Se teve alguma mudança, comentário esses dias aqui, né? Rodrigo, eu estava querendo começar o dropshipping nacional, mas agora está sendo tudo taxado. Vou dar um tempo, pessoal, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Dropshipping nacional ou estoque próprio no Brasil, no momento, não tem mudança nenhuma, tá? As vendas continuam aí da mesma forma. Dá para você trabalhar normal. Taxação é para produtos que vêm de fora, produtos importados, produtos que você vende aqui no Brasil. Não está tendo taxação nenhuma, tá? A gente consegue vender normalmente. Rodrigo, você quer dizer que o dropshipping nacional, ele é para sempre, nunca vai ter nenhum problema? Não é isso que eu estou falando aqui nesse vídeo, tá? E é bom ficar registrado aqui, porque amanhã, né? Daqui a alguns anos, nunca se sabe o que pode acontecer. Taxação em compras nacionais, eu acho isso bem difícil, mas nesse país a gente não pode duvidar de nada, né? Até o passado é incerto. E o que acontece? Na minha opinião, isso não vai acontecer. Mas o que pode acontecer no dropshipping nacional? Já falei isso aqui várias vezes. Não é vender no susto, não é nada disso. Eu não ouvi falar nada disso que vai acontecer e tá? Então, sem estresse, sem preocupação desnecessária. Mas na minha opinião, o que pode acontecer com o dropshipping nacional? Algum dia, as próprias plataformas, Mercado Livre, Shopee, falam assim, ó, esse endereço aqui, que é o endereço de coleta, que a gente usa geralmente o endereço do fornecedor, né? Para fazer dropshipping. E eles falarem assim, ó, o endereço está sendo usado com vários vendedores do Mercado Livre, ó. Por exemplo, o seu fornecedor dropshipping, ele tem o endereço lá, Avenida Paulista, número 5.000. E aí, como ele é o fornecedor dropshipping, vários vendedores do Mercado Livre estão utilizando aquele mesmo endereço. Você acha que o Mercado Livre, a Shopee, a Amazon, eles não sabem disso? É claro que eles sabem, né? Pode ser que em algum momento, né, alguns anos aí depois, né, o próprio Mercado Livre, Shopee, Amazon, etc., eles falam assim, ó, não pode mais utilizar o mesmo endereço em contas diferentes. E aí, o que vai acontecer? Pode ser que não seja mais viável fazer dropshipping nacional. Isso não tem rumores, não tem nada. É só uma visão minha, para que você que chegou aqui, ah, ele está criticando, falando que o dropshipping internacional morreu, para defender o dropshipping nacional, querendo dizer que é mil maravilhas, que vai ser para sempre. Não, não é nada disso que eu estou falando. Então, é muito importante você entender, já falei isso aqui várias vezes também, que o dropshipping, tá, dropshipping nacional agora, que é a nossa área, já falei aqui do drop internacional, o dropshipping, tá, ele é algo para você conseguir uma renda extra, para você que tem um emprego ainda, não tem tempo de ficar postando os produtos, você não tem condições ainda de abrir um CNPJ e mandar os seus produtos para o full. Então, compensa você fazer o dropshipping nacional. Mas pensando a médio e a longo prazo, para você ganhar dinheiro de verdade, vender acima de 100 mil por mês, né, você escalar mesmo de verdade o seu negócio aí de e-commerce, espalhando os seus produtos pelo Mercado Livre, pela Shopee, pela Amazon, loja virtual própria, fazendo parceria, tráfego pago, etc. A melhor forma é você trabalhar com estoque próprio. Rodrigo, mas eu tenho um emprego muito bom. O meu emprego, ele é, eu sou concursado e eu não quero deixar o meu emprego porque é legal, eu quero continuar aqui, mas eu quero também trabalhar com estoque. Eu vou ter que ficar com dropshipping nacional a vida toda? Não, pessoal. Quem tem um emprego, né, e não quer sair, seja por qual for o motivo, você pode contratar alguém para fazer isso para você. As vendas, né, você vai criar os anúncios lá, tudo certinho, no seu momento de folga aí do trabalho, quando chegar a noite, e conforme as vendas vão saindo, você deixa já os produtos ali testados e tudo mais, contrata uma pessoa para fazer isso para você. Comece com uma pessoa. Então você pode abrir o seu CNPJ, Rodrigo, mas eu sou funcionário público, funcionário público não pode ter, não pode ter CNPJ, não pode ter empresa, dependendo aí do cargo. E aí, como que faz? Você pode abrir uma empresa no nome de outra pessoa, da sua esposa, do seu filho, da sua filha, do seu pai, da sua mãe, enfim. E aí você coloca alguém para trabalhar para você, para empacotar os produtos. Essa seria a primeira opção. Então você não precisa deixar o seu emprego, não precisa deixar o seu trabalho se você não quiser. Deixa o colaborador empacotando, sendo o responsável por embalar os produtos e levar até o ponto de coleta, por exemplo, do Mercado Livre, da Shopee, etc. Essa seria a primeira opção. A segunda opção é você utilizar o Full. Então você pode te pegar um dia aí da sua folga ou contratar alguém para isso também. Os produtos, ao invés de você deixar no seu estoque, eu vou utilizar o Full. Então você pode vender só utilizando o Full. Você manda todos os seus produtos para o Full. Lá os produtos, conforme vai sendo vendendo, o próprio Mercado Livre vai embalar e vai despachar os produtos para você. Então você não tem essa preocupação. Puxa, eu vendi, não tenho tempo, e agora e tal. Então os produtos ficam tudo lá no Full. Conforme vai vendendo, eles vão cuidando do embalo e tal. Você só precisa mandar os produtos para lá. Pode utilizar uma transportadora, você mesmo pode levar até lá a central deles, ou direto o seu fornecedor. Você comprar do seu fornecedor e o seu fornecedor mandar direto para o Full também. Então dá para você trabalhar de várias formas. Mas de forma resumida, na minha humilde opinião, eu falei isso aqui já várias vezes, é muito importante você entender isso aí. Na minha visão, o dropshipping é algo para você conseguir uma renda extra. Mas você vai escalar de verdade as suas vendas conforme você vai trabalhando com o seu próprio estoque. Por quê? Se você utiliza o estoque do fornecedor dropshipping nacional, você está preso ao estoque daquele fornecedor. Então você não pode vender outros produtos a não ser os produtos daquele fornecedor. E também você vai ter concorrentes diretos, se esses fornecedores guruzão aí é que aqui tem mais de 100 mil produtos, tem mais de 10 mil produtos e tal. Esses caras, eles investem em tráfego pago no YouTube, no Google e aí eles têm lá 10 mil produtos, por exemplo, mas eles têm lá às vezes 100 mil vendedores vendendo aqueles mesmos produtos. Então você vai concorrer diretamente no Mercado Livre, na Shopee, na Amazon com aqueles caras lá, com os mesmos produtos. Você vai ter vendedores que estão utilizando aquele mesmo fornecedor, se é um fornecedorzão muito aparecido, que tem aí um monte de vídeo de propaganda mesmo investindo pesado em tráfego pago. Se você acha que porque a gente faz um vídeo aqui tem muita gente utilizando aquele fornecedor, não, não tem, porque a maioria das pessoas só assistem o vídeo mas não colocam nada em prática. O problema são esses fornecedores que investem pesado em tráfego pago no YouTube, no Google, não compensa você utilizar esses tipos de fornecedores na minha opinião. Então quando você trabalha com o seu próprio estoque você pode ter vários produtos que aqueles outros vendedores não têm. Você pode fazer kits, montar kits ali, etc. Então isso te dá uma liberdade muito maior de ter uma variedade maior de produtos. Você tem uma variedade, você tem a oportunidade de utilizar o full. Então isso é muito mais vantajoso. Ah, mas é muita correria, eu quero trabalhar em qualquer lugar do mundo. Pessoal, como eu falei, é só mandar para o full ou contratar pessoas para trabalhar para você quando você chegar nesse ponto, tá bom? Isso que é importante. Eu, por exemplo, não fico empacotando produto, não vou no correio, não vou no coleta, tem gente para fazer isso para mim. Agora são mais ou menos nove horas da manhã, hoje é uma quarta-feira, por isso que eu estou aqui. Porque se não, se eu estivesse na agitação ali do dia a dia para empacotar produto e esse tipo de coisa, não tem como. Então hoje tem pessoa para fazer isso para mim. Então é importante você entender isso aí. O dropshipping, ele serve como uma renda extra para você começar. Mas se você quer ganhar dinheiro de verdade, quando eu falo dinheiro de verdade, são ganhos aí acima de 50, 100 mil reais por mês, estoque próprio é a melhor opção. Não vai na onda de guru aí, quer te vender curso, falando assim, todo mundo que trabalha com dropshipping nacional consegue ganhar aí 30 mil reais por mês. Olha aqui a minha casa, que top, olha aqui a minha geladeira, olha isso, olha aquilo. Pessoal, isso é mentira. a maioria não vai conseguir ganhar isso no dropshipping nacional, não vai conseguir ganhar isso também no drop internacional. Você com o seu próprio estoque, você dando um passo de cada vez, aí sim você consegue, tá? Dentro do Clube Sua Meta, que não é um curso, é um portal de membros, onde lá dentro você aprende do zero como você pode trabalhar com dropshipping nacional, como você pode trabalhar com o estoque próprio, como afiliado, para você que não sabe, eu trabalho como afiliado do AliExpress, do Mercado Livre, da Shopee, você está vendo aí um pouco dos meus ganhos, por exemplo, como afiliado do Mercado Livre, né? Você está vendo aí também um pouco dos meus ganhos como afiliado do AliExpress, continua da mesma forma, vendendo também. Então, dentro do Clube Sua Meta, você aprende tudo isso. Se você quiser aprender a diversificar os seus ganhos, sem ilusão, sem promessa de ganhar dinheiro fácil, ganhar dinheiro rápido, o link está aqui aparecendo para você, vai estar na descrição e também aí no primeiro comentário, tá bom? Deixa a sua opinião aí, o que você acha desse assunto, procurei ser aqui o mais objetivo possível e realista também, sem iludir vocês, como eu sempre faço aqui, não iludo ninguém para trabalhar com drop nacional, com estoque próprio, como afiliado. Eu trabalho de várias formas pela internet já, aí há mais de uma década, tá? E eu não estou aqui para iludir você. Então, se você quiser aprender mais, o link está aí, deixe seu comentário, um abraço e até o próximo vídeo.